Fala galera, beleza? VJPlace na área para mais um vídeo aqui no canal E hoje galera, eu estou trazendo o Rocket League Então sim, bora! Bora começar jogando aqui no competitivo, gente Então vamos ver se nosso amigo, né, que vai jogar com a gente Tem que ser bom também, né? Qual eu? Eu não sei se eu sou tão bom, né gente? Vocês vão descobrir aí Bora lá Aí, foi Pronto, bora Bora começar, galera Bora, bora, bora Tirei, tirei, tirei Bora, bora galera Lembrando que isso é competitivo, viu galera? Vamos sim, bora Eita Eu tenho que correr atrás da bola, assim, de ré Tirei, tirei Uh, aqui tem eu Eita Eita Bora, estou pegando tudo Eita Nossa Senhora da Bicicletinha Meu pai Nossa Senhora da Bicicletinha, hein gente Esperar, eles dão um rebote Eita, acho que eu não vou conseguir Nossa, cara Eu não consegui tirar essa jogada deles Mas foi top a jogada deles, hein? Vamos dar um susto na gente, né? Bora, bora Dê assistência Bora Então sim, bora, né galera? Já vai deixando o like E se inscreve no canal Pra você ver O Vitinho Ah, reventando Não sei de onde que eu dei assistência pro cara Mas tá tudo bem, né? Fico na defesa Um gol lá Nossa, defesaça Ai meu Deus Eu não vou parar de ficar usando curva Eu gosto muito do curva Tirei, tirei, tirei Ai meu Deus Ai meu Deus do céu Eu vou tirar, cara Quando você menos espera Ainda vou estar tirando A bola do bolso Senhora Pra que tanta agressividade, né? Vamos com calma aí, né? Pra que tanta agressividade? Nossa senhora Eu falando aqui pra meu amigo Parar de ser agressivo E ele sendo agressivo comigo, ó Pra vocês verem o nível desses caras Não! Como que eu errei esse gol, galera? Quem viu, viu Não, mas eu não vou deixar Explodir seu carro, cara? Bolaço, bolaço, bolaço Não vamos tirar mérito, não Foi um bolaço Eu fiz besteira Meu Deus Galera, tem um código no Rocket League Que você clica em extras E você ganha um código, né? Um código Você ganha um turbo De pipoca O negócio se chama popcorn Esse, bora Golaço Golaço, golaço Cavado, cavado Mas como eu ia falando Lá em Coeste, tem lá Configurações Aí lá tem o extras Aí você vai clicar em botão Que é extra Aí você vai clicar em É, você vai digitar lá Popcorn Tudo minúsculo Minúsculo, sabe? Popcorn Tenta aí Ou maiúsculo Ou minúsculo Entendeu? Popcorn Ó, se for maiúsculo É o P maiúsculo E o resto é tudo Minúsculo, né? Tenta aí De todos os jeitos Que se escreve Porque vai dar certo Eu não lembro, né? Não lembro se foi tudo Maiúsculo Ou se foi Só o P Maiúsculo Que eu usei Porque tem muito tempo Que eu resgatei O meu tubo Nossa senhora Todo mundo tentou Aéreo Cara, vocês viram? Todo mundo Ah não, cara Ele tirou meu gol Ele tá me desafiando, né, galera? Aí, ó Tome esse golaço Ah não Meu Deus Como eu errei a bicicleta? Ah não, cara Você é meu colega De equipe Ou você é meu inimigo? Tentei Tentei Vamos perder Bora, gente Fazer o que, né? Ah, mas agora eu faço Vou fazer outro Só pra Deixar minha honra Em dia Perdemos Mas faz parte, né, galera? Faz parte Bora Iniciando o outro Início A gente jogou bem Né, galera? Olha Uma das importadas Ok Sai Eita Já comecei o jogo Bora Bora lá, galera Nossa, como que o meu amigo Conseguiu errar isso Eu também errei, né? Não posso falar nada Foi só porque ele errou Aí me desviou Fiquei Tô desconcentrado Por que eu taquei na frente Do cara parado Não sei o que tá acontecendo Com esse jogo Não, gente Que isso? Olha isso Até o meu amigo Está tirando O meu gol Olha isso Aí a gente toma o gol, né? O meu amigo nem sabe Por que Que a gente toma esse gol Né? É isso, né? Pode é o que, né, galera? Pode é Gol, gol, gol Bora Que assistência Nossa, eu cruzei Nossa Cara Pra vocês Pega esse cruzamento Longer So long Uh, que golaço Receba agora Uh Vaco, esqueça tudo Bora Bora 3 a 1 Os Os De virada É mais gostoso Fala nada Golaço Golaço Obrigado Deus Jovej Places Perceba Perceba Tentou Defendendo Não dá Né, cara Aqui é o chutão Do Vitão Bora lá Aqui é pra vocês Galera Nossa Padrinho Foi na gaveta Nossa Que cruzamento Só fazer Amigo Nossa Era só fazer Meu Deus Ah Tom Viva viva Ah não, ah não, ah não, ah não, ah não, meu Deus do céu, não dá não, ah não, ah Ah amigo, vamos colaborar aí, por favor, não, 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 por favor, gol contra não, por favor, gente, eu já tô apavorado demais, agora gol, ah ferrou, ah não ferrou não, nossa amiga é bom, bora lá, eu confio nele, no outro não Só dar o passo, aéreo, nossa gente, vocês viram, quase que foi um aéreo É mim, meu Deus do céu, eu consegui errar Ah, eu tirei, uh, aqui é o Vitor Se eu não fiz, agora eu faço Bora amigo, toca Boa, boa, isso sim que é um amigo bom Boa, boa, bora, 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 pátria 1, bora Tipo Brasil e Coreia na Copa de 2022 A gente é o Brasil e eles são Olha isso Se eu não for ali, acabou meu time Olha isso, se eu não for na bola, meu time acaba O meu amigo também é bom, né? Aí, ó, o que que eu tô falando? Acabou, acabou nosso time Acabou, nosso time acabou Aí, se eu não for na bola, nosso time acaba, olha Se o meu amigo encostar na bola, acabou o jogo Agora eu faço Ah, então vai ser assim, vai ficar no escudinho, né? Beleza Já vai avisando que eu avisei, viu? É do Drift Ah, meu amigo, conseguiu errar, né? Na cara do gol Eu tô acostumada, né? Gol Uma gaveta, uma gaveta Meu Deus, que golaço Olha isso, gente, olha isso Essa foi pra vocês, ó No ângulo, galera Esfangolaço, hein? Merece seu like É só fazer, amigo Boa, tentou, tentou Ele tentou, né, gente? Nossa, mas que chutão Tipo o Sérgio Ramos, né? Ai, eu faço Melhor gol pra eu fazer Eu errei Vocês viram isso Gente, eu tô tão triste Como que eu consegui errar o melhor gol que eu sei fazer Nossa, eu queria tanto ter feito, gente Bom Foi o MVP da partida, ó Olha o jeito que empinha Bora lá Mandei no comentário Boa, Fio Fio é o nome do cara Fio T-C-A-D Sei lá O nome é estranho, né? C-H-O-N-T-U É meio esquisito, né? Ó, meu ping tá bom Meu ping tá em Meu ping tá em 14, gente O ping tá em 14 É um bom ping, né, galera? Bora lá Tá aguardando Vamos voltar pro menu principal Vou mostrar onde é que fica esse negócio da popcorn Marcelo Aqui, ó Você vem Garagem do look Você vem em configurações Clica em esse Pra você inserir código Vai tá aparecendo aqui Popcorn, né? Você vai clicar ou assim, ó Ou assim, tá? Tudo minúsculo Ou assim, ó Com P maiúsculo E P de P Beleza? Ou assim, ou com minúsculo Entendeu, gente? Mas é popcorn Mas é popcorn Beleza? Quem é esse? Mas eu vou lá no último Quem quiser, né? Tá aí Bora lá Olha aqui, ó Como eu falei, boost Aqui o boost de pipoca São boost de pipoca Eu tenho uns boosts ótimos Importável Importável Limitável Esse de pipoca é limitável Muito bom Bora lá Bora começar Bora Deixa eu olhar Tornei Hum Não, não dá Então bora Bora os dois e dois Que eu seja Bora lá, galera Bora Vamos ver Loja de item Já começou Não vai dar tempo Não vai dar tempo Não deu tempo Sabia, galera Sabia Eu sabia Tinha certeza Certeza absoluta Até de nós Bom, mas olha a asa Que aquele cara tem Em cima da cabeça Parece um chifre, né? Bolaço Nossa Eu quero ver esse vídeo Olha isso Olha a animação dele O maior satisfatório Olha, eu quero que ele faça mais gols O maior satisfatório O negócio dele Quando ele faz gols, né galera? Muito satisfatório Esse cara é bom, hein? Tiberau Audácia De um estúdio Ele deve estar achando Que eu sou Boteco Mas ele Que é pró demais Nossa Ele é muito bom Ele até merece O que eu trouxe Ele que é bom Até demais, gente Ele que é bom Até demais Do meu time Olha só, gente Ele se chama Rocket Rocket 1 N G 2 6 Nossa Eu cruzo Ele que é muito bom Gente Eu sou horrível No Rocket Nossa senhora Nossa, é bom Eu queria que vocês tivessem visto De novo Olha, olha, olha Nossa, eu queria que desse um print Nesse exato momento Eu sou muito ruim Gente do céu Eu que tô jogando com Pro Players Ou eu que sou muito Boteco mesmo Não, eu sou muito Boteco mesmo Eu sou muito Boteco mesmo Cara, eu que sou muito Boteco mesmo Olha isso O cara do meu time tá carregando Ele é muito Boteco Eu que sou o pró Sou mais pró Sou o melhor Eu ser o melhor Que estar aqui Eu ser o melhor Eu ser o melhor Bora, bora Bora, bora Nossa senhora Ah não Eu sou Boteco Não dá Simplesmente não dá Eu sou muito Boteco Se concentra, Vitinho Você consegue É só você ficar na defesa Ele vai na ataca Eu acho que não Ah não Ah não Amigo Olha isso Você é muito Boteco Cara Eu que tenho que tirar Você é muito Boteco Tirei Ah não Ah não Eu tirei Eu tirei pro gol Se eu tirasse Eu ia ser muito bonito Se eu tirasse Gol Não 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 Tirei Boa Cara Do meu time Bora Bora Essa foi pra vocês Desinscritos Essa senhora Bolaço Melhor eu nem tentar Nem me esforçar Eu já sei que Eu não vou chegar na bola Primeira Agora eu chego Ah não Chego não Chego não É melhor eu corvo isso Ah não Olha o cara Do meu time Eu tinha que ter tomado Alguma atitude Né Gente É isso galera O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se vocês assistiram até aqui Já vai deixando aquele like Se inscreve no canal Pra não perder mais nenhum conteúdo Falou Fui galera